Eu não tenho problema nenhum se me chamam de milho e falam chiquititas, eu amo. Eu bati esse baby também. Eu montei esse look. Não repara muito no cílio, tá meio torto, que eu não sou muito acostumada com essa marca. Como é sua relação? Desculpa, seu cílio é seu? É meu. Ai, que inveja. Eu sempre falo isso, se a make tá meio cagada, vamos ganhar no carisma. Porque tem hora que nem tudo na vida vai tá bom, gente. A gente tá aqui no maior evento esportivo do mundo, no Rio de Janeiro. E eu vim até aqui pra encontrar a Fernanda. É tão bom estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo meu. Duas paulistas no Rio? Duas paulistas no Rio. Eu já tô aqui há 17 anos, já me considero paulioca. Você é muito carioca já. Eu tô te achando esse corpinho, corpinho de carioca. Perninha, perninha diga de carioca. É, já sou assim. Obrigada por tá aqui. Imagina, Liz, obrigada você pelo convite. Tô louco pra conhecer as meninas. Vamos entrar pra encontrar todas as meninas no QG. Vem. Tem gente que eu quero conhecer. Bem-vinda. Tudo bem, tudo bem? Prazer, Fernanda. E a gente tá aqui no QG do F-Hits Rio, durante o maior evento esportivo do mundo. Com a Fernanda, essa gata. Ah, obrigada, gata. Ai, obrigada. Gata esportista. Por isso que a gente tá aqui. Gata esportista. Tipo isso. Olá, 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 todo mundo. Tudo bem, meninas? Eu quero super agradecer, Olímpicos, você tá aqui. Você faz parte do time Olímpicos. É, eu sou embaixadora da Olímpicos. Fiquei super feliz com o convite. Coisa linda de tênis prata. Tem tudo a ver comigo, tô aqui com o meu tênis. Ah, que linda. Não, é uma bonita do que a outra. Tem o prata, o bronze, né? Bronze esgotado. Esgotado. E o dourado, que é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, quando eu vi, eu fiquei... Só quero fazer um pedido, Olímpicos. Faz com um saltinho, por favor. Não, meninas. Sabe o que que é? É que eu tenho 1,56. Pedido anotado. 60, meu sonho ter 1,60. Você já gostava de samba, de pagode, assim? Gostei. Isso já era uma coisa da sua vez? Sabe dançar bem? Já, sempre gostei. Eu tava esses dias abrindo um baú de coisas que minha mãe disse que guardou, não guardou. Foi um fã que guardou e deu um presente, ela fingiu que foi ela que guardou, que ela não guardou nada, que ela não era minha fã direito. Aí eu abri, tava escrito lá, música preferida, era samba, pagode, e eu ainda falava do exalta samba ainda. Gente! Ah, meu amor, não é à toa que eu atraí uma pessoa desse meio. Quando eu conheci o Thiago, ele já gostava de moda, mas não tinha um stylist, não se preocupava tanto com esse lado. E virou uma coisa legal, porque foi uma coisa que uniu a gente. Toda vez que, nesses 5 anos, agora só teve uma viagem que eu não fui com o Thiago, mas normalmente quando a gente viaja de férias, o Thiago compra todo o figurino dele. E aí quem faz normalmente essas compras com ele sou eu. Eu faço a minha peça agora, meu passado não me condena, tem 3 anos que eu tô em cartaz com a peça e tem um momento que eu falo... Aonde tá a peça agora? Na verdade eu tô viajando o país, eu fiquei 9 meses no Rio, agora eu fiz duas sessões em São Paulo no Tom Brasil, faço mais uma sessão agora e aí continuo viajando Então, por favor, queremos ir na sessão, tá? Ah, é agora, é dia 28. É, vai, é, vai. No Tom Brasil, em São Paulo. Vamos. 28, você vai estar em que lugar do mundo, querida? Boston. Ah, que boston. Na peça eu falo, tem um capítulozinho que eu falo sobre os chiquititas e toda vez que eu falo as pessoas vão assim, ah, porque realmente lembra a nossa infância, tudo aquilo que a gente viveu, eu sempre falo isso, que a gente cresceu junto, isso pra uma atriz é muito especial, porque querendo ou não a gente faz parte, quer dizer, eu faço parte da vida de quem viu a novela, obviamente, desde criança. Isso é gostoso, sabe? Dá uma história, cria um vínculo. Que foram muitos anos. É, e o artista, ele vive de criar vínculos com as pessoas, através da música, da novela, da rede social, vocês sabem disso mais do que ninguém. Então, ter esse vínculo de muitos anos é incrível. Eu tenho muito orgulho na Milha, eu sempre falo dela, sempre agradeço ela por tudo que eu vivi, é uma personagem muito especial. Se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Eu não tenho problema nenhum, se me chamam de Milha e falam tiquititas, eu amo. Como é sua relação... Desculpa, seu cílio é seu? É meu. É, comprou. Tem umas cinco camadas de máscara de cílios, mas é meu. Eu sei aqueles bagulho de crescer rir, cílio? Não. Não? Ai, que inveja. Eu sonho ter cílio, eu passo bastante. Tá, enfim, desculpa. Eu nunca falo sobre maquiagem, eu falo sobre beleza no meu blog, então eu queria saber como é sua relação com a beleza, com a vaidade. Você é vaidosa, você arruma bastante, faz drenagens linfáticas, gosta de arrumar o seu cabelo, você fez sua make, sua make tá linda, é esporte, eu achei. Me conta um pouco, repara muito no cílio, tá meio torto, que eu não tô muito acostumada com essa marca. A sua pele tá linda. Eu que fiz tudo. Você que fez tudo? Gente, se tiver ruim, pode falar. Eu bati esse baby também. Eu montei esse look. Junto com o Dudu, uma montanha. A minha relação com vaidade, eu tenho, mas eu não sou tão vaidosa. Ai, meu Deus, tem que estar sempre linda. Tem horas que eu acho que a gente dá pra ganhar de um outro lado. Eu sempre falo isso, se a make tá meio cagada, vamos ganhar no carisma. Porque tem horas que nem tudo na vida vai tá bom, gente. Não sou neurótica, mas também não sou uma pessoa, tipo, muita cara limpa. Até porque eu tenho melasma. Aí logo, só o filtro mesmo, o primeiro filtro do Snap que salva de cara limpa. Porque eu queria aquele filtro na minha vida. Senão eu faço um negocinho na pele e vou viver. Adoro fazer drenagem linfática, gosto de treinar, mas também, eu sou aquela pessoa que gosta de treinar, mas eu também não... Se eu tô num momento da minha vida, como agora, na gravação do programa, que eu ficava... É cansativo. Eu terminava o programa. É cansativo. Exausto. Eu não conseguia falar direito, eu chegava em casa morta. E aí eu não conseguia treinar. Mas aí você põe essa geminiana pra... Né? Essa geminiana, esse fight, fala, 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 vai. Fala pra sempre. E aí... Fala pra sempre. E aí deu tudo certo, porque eu deixei de malhar dois meses, mas também não fico encucada com isso, sabe? Vai controlando a alimentação. É, vou controlando. Eu também não vou controlando também, vou comendo, foda. Mas enfim, eu vou vivendo, sabe? Eu não fico muito neurótica, não. Eu gosto de ter um equilíbrio. Eu não sou nem caixias demais, mas também não sou largada demais. Eu quero em tudo na minha vida, eu quero encontrar o meio do caminho. Eu quero sempre o equilíbrio, assim, pra tudo que eu vou fazer. Eu queria saber se teve algum momento, assim, que você clicou e falou, nossa, a rede social é importante pra mim, pro meu branding, pra minha imagem, pra, né, pra mim, pessoa, figura pública, como atriz, enfim. É, eu sou muito ruim com coisa eletrônica. Nada meu funciona. Tipo, meu microfone pra funcionar aqui foi um parto. Não, gente, foi a primeira vez que aconteceu isso. Porque tudo que é eletrônico em mim não funciona. Se eu chego, assim, num restaurante, todo mundo abre o wi-fi, todo mundo acha rede, eu não acho. Já começa errado aí. Todo mundo bota a senha, a senha entra, a minha não entra. Não sei, a Apple TV, nunca consigo arrumar, não consigo conectar, não consigo. E aí eu sempre acho que eu não vou dar certo com coisas eletrônicas. Assim, pra eu ter um iPhone, meu amor, foi um parto. Pra eu conseguir migrar e entender, é porque todo mundo começou a botar tanta pilha. Ah, faz um Instagram, eu, jura mesmo, não tenho nada pra falar. Hum, tá bom, fala mais que o homem da cobra. Faz uns snaps. Julia Faria, que me obrigou a fazer snaps, você tem que fazer snaps. Não tem porra nenhuma pra falar, fala, vai ser legal. Viciei nessa caceta. Então assim, eu vou me jogando e vou gostando. Mas não é alguma coisa que eu pense assim, tipo, ah, isso aqui é bom, branding. Não sei nem o que é isso. Não, não, não. Não sei. Não penso muito nisso. Depois da Millie, qual foi o seu personagem que mais marcou na sua vida? E como que você acha essa mudança de transformação de cada personagem que você tem que fazer? Eu acho que essa mudança, pra mim, a profissão é muito boa, porque ela não te deixa com medo do novo e te faz embarcar. Eu realmente tive que fazer algumas transições e eu acho que isso, pra uma atriz, é muito especial. Se você pegar as fotos das minhas personagens, todas elas têm uma carinha muito diferente da outra. Acho que por conta dessa transformação. Isso te dá, acho que, um pouco mais de credibilidade quando a pessoa olha e vê uma outra imagem diferente. Eu esqueci aquela que você teve que engordar muito com a Carola. A Carola, que é um outro cabelo, logo depois a Isadora, magra, platinada, cabelo aqui. Mas de todas essas personagens, respondendo a primeira pergunta, eu acho que uma das mais marcantes depois da Millie foi a Mirna. A Mirna! Ai, a Mirna! A Mirna era a melhor pessoa. A Mirna era boa pra fazer a Carola. Não, eu engordei pra fazer a Carola. Foi logo depois da Mirna. Ai, mas a Mirna era muito boa pessoa. Muito boa pessoa. Nossa, eu queria que ela existisse, pra eu ser amiga dela. Gente! Era muito legal. Porque o humor tem essa, a coisa da sagacidade, tem a ver com inteligência. É, super. Então você pode se sentir uma pessoa extremamente inteligente. Não, não é nem obrigada. Aí, mãe, chupa a mãe! Ela entende a mãe que a gente acaba comigo. O humor tem isso. É super difícil. Mas acho que você tem essa coisa. É super difícil atuar. É super difícil pensar criativamente humoristicamente. O Miguel Falabella, falando disso, tinha uma frase no Toma Lá da Cá que ele dizia pra gente, a comédia é como se fosse um alvo. A piada, você tem que acertar ela no meio, pra você ter a gargalhada cheia. Se você vai um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, não é toda aquela gargalhada da plateia inteira. Então no Toma Lá da Cá, eu tinha, às vezes, por episódio, cinco falas. Eu me concentrava num tanto pra dar cinco falas, porque eu sabia que a hora que viesse a câmera, eu tinha que dar aqui. Se eu não desse aqui, não ia ser a gargalhada cheia. Eu ia fazer a pergunta do programa, que eu vi, eu vi no seu Snapchat que a casa é maravilhosa. Ai, minha irmã. E semana passada, a Giovanna Ilbank veio aqui e ela falou muito sobre essa mudança, né? De ser atriz pra ser apresentadora, que ser apresentadora, repórter, ela tava sendo meio que ela mesma. É. E eu queria saber como você enxerga isso. Por que você decidiu fazer essa mudança e falasse um pouco mais do programa e dessa casa maravilhosa. Tá. Depois que eu fiz, na verdade, eu comecei voltando lá em, não lembro o ano, mas quando eu tinha uns 10 anos, eu fiz um programa na TV Cultura chamado X-Tudo. Ali eu tive o primeiro contato com esse lance de apresentar. Anos depois, aquilo morreu dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu lembro que quando eu saí das Chiquititas e o Silvio Santos chamou meu pai pra uma conversa e ele disse, eu quero que ela seja apresentadora, eu não quero que ela faça novela. Eu vejo nela uma apresentadora. Olha. Menino, eu não acreditei na época. Não, mas o cara falar isso, né, o Silvio Santos falar isso, óbvio. Sabe tudo, né, ser esse gênio, né. Não, gente, é engraçado que na época... O Silvio Santos fala uma coisa e tem que falar, ok, é, sou. Pois é, foi aí que eu tinha que ter feito. Acabou. Chega, o Silvio Santos chamou, você é blogueira, é blogueira. É, e corta pra 27, vai lá, 20 anos depois que eu tive uma apresentadora. Olha quando o cara é bom, é maravilhoso. Ele viu em mim algo que eu não vi. Quando me chamaram pra fazer o The Voice, primeira vez que eu apresentei um programa que era de internet, 40 minutos ao vivo, o Boninho tava do meu lado assistindo e eu aqui, ó, solando, zoando, sendo a pessoa mais feliz do mundo. Quando terminou eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso pra minha vida, onde é que vende isso? Onde é que alguém me dá um programa, pelo amor de Jesus? Não rolou. E aí depois da regra do jogo eu cheguei pra Globo e falei assim, gente, posso ir no Multishow e apresentar um programa e já volto? Eles falaram, pode, vai lá. Aí eu fui, pati na porta, juro que foi assim, pati na porta do Zatari. Falei, oi Zatari, tudo bem? Zatari é tipo, manda prender, manda soltada no Multishow. Falei, Zatari, tudo bem então? Quero ter um programa aqui no Multishow. Você acha? Sério? Falei, então, eu quero não, na verdade, assim, só pra te avisar, eu vou ser seu apresentador. Bem sincera. Aí ele falou, e programa do que? Eu falei, não sei, vamos inventar agora. O Santaba tem um papo e aí ele, menino, né, que ele quis fazer? E aí o programa tem Nego do Borel, o Padre Fábio de Mello, que foi uma honra receber. Gente, eu sou. Melhor pessoa. Conta. Nossa senhora, igualzinho do Snapchat. E cantou, Vavó. Igualzinho do Snapchat. Eu queria trazer ele aqui pra ele cantar uma coisa. Cantou, cantou, cantamos no karaokê. Padre Fernanda, você vai falar com ele, eu quero ele aqui. Falo. Quero. Vou mandar um zap pra ele. Um snap. Também um snap. Qualquer coisa do tipo. Um swap. Mas o que eu quero dizer do programa do Padre é que, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa muito leve e divertida, quando ele para pra falar, ele tem o dom da palavra, não sei se vocês já viram palestras dele. A Lala me manda muito. Meu Deus, o cara tem um dom de se comunicar. A Lala me manda os vídeos dele pra eu ver, eu fico em choque. E aí a minha preocupação com o programa, já que eu pensei, poxa, você é um instrumento, eu quero levar o que pras pessoas? Diversão, emoção, programa do Nego, por exemplo, eu chorei. E eu nunca imaginei que eu fosse chorar. E eu queria que você falasse sobre como tá a sua vida em relação aos esportes, como que é, o que você anda fazendo, porque você, como eu, às vezes a gente faz uma dança, às vezes faz luta, às vezes corre, o que você tá fazendo hoje no seu dia. E, mais uma pergunta, se você fosse uma atleta olímpica, se você pudesse ser uma atleta olímpica, o que você faria? Lala, o que eu tenho feito de esporte ultimamente? Vê na televisão só. Tenho visto muitos jogos, agora que é a Olimpíada, né, tá passando jogos toda hora, todo canal tem um jogo, aí eu fico assistindo um jogo. Mas não tenho feito muita coisa nesse momento, porque eu gravei o programa durante um mês, terminava esgotada e me dei esse presente também, como eu disse, não sou neurótica, se é um momento que eu não posso, ok, não pode, não sofro por isso. Tô agora em São Paulo direto, editando o programa e quando acabar, em setembro, eu consigo voltar pra minha vida. Fernanda, obrigada, a gente amou! Eu que amei! Eu ficaria honra daqui. Amei, obrigada a vocês e parabéns e boa sorte a todas. E é isso, a gente se esbarra pra ir.